Por isso que é interessante a caravana da liberdade para capacitar as pessoas para que sejam capazes de ser multiplicadores e passar o que de fato é a identificação do trabalho escravo. Por isso é esse treinamento. Esse treinamento é importante alinhar junto com as outras forças policiais, as outras instituições. O trabalho escravo é uma vergonha para a humanidade, usar do trabalho para o comércio, para produzir bens de consumo de forma análoga ou como escravo mesmo. Hoje nós temos o Estado de Goais, infelizmente, com muitas ocorrências, 390 ocorrências. O Maranhão já foi um grande produtor de trabalho escravo, inclusive para outros estados. Mas, graças a Deus, nós estamos combatendo juntamente com as outras instituições, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério do Cufre do Trabalho. E juntos nós vamos ter, sim, com certeza, êxito. A Caravana da Liberdade é uma atividade que a gente faz anualmente para municipalizar a pauta de combate ao trabalho escravo nos municípios do interior do Estado. Então, para 2023, nós planejamos atividades em muitas regionais, dentre eles, estamos aqui em Caxias, para fazer a formação de agentes locais para tratar dessa pauta, para buscar os trabalhadores necessários que são encaminhados de volta ao seu município de origem, e também para fortalecer laços, estreitar relações para criar uma rede de atendimento mais eficiente e que consiga direcionar políticas públicas a esses trabalhadores vulneráveis de forma mais efetiva, trazendo benefícios para essa população vulnerável. Então, aquelas situações de trabalho degradante, jornada exaustiva, impedimento de locomoção, que geralmente é o fator mais atribuído pelas pessoas ao trabalho escravo, mas todas essas condições que afetam a dignidade humana no exercício do trabalho acabam sendo caracterizadas como trabalho escravo e é necessário que haja informação e que haja conhecimento dos canais de denúncia para que você consiga prevenir esses casos e reprimir essa atividade criminosa. O papel da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em Caxias tem um papel primordial, porque após a gente receber essa demanda através do Estado, que faz toda essa busca através do Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, a gente recebe essa demanda, que é aquele usuário, aquele trabalhador que foi resgatado, a gente caminha para o órgão de proteção, que é o CREAS, através da sua equipe multiprofissional, com psicólogo, assistente social, orientador social, toda a sua equipe faz essa busca junto às suas residências, endereços, para verificar junto à família qual a real situação dessa família, faz esse acompanhamento psicossocial, os encaminhamentos de capacitação, seja com a rede de apoio dos parceiros, então a gente faz todo o trabalho após esse resgate desse trabalhador. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, fazendo parte dessa capacitação, é muito bom sempre, a Polícia Militar está evoluindo, então assim, nós estamos aqui hoje, não só a Polícia Militar, como também outros órgãos de segurança, para poder identificar essa situação, esse trabalho escravo ou análogo escravo. Então aqui, nós vamos passar todo dia recebendo informações, vamos ter troca de informações, troca de experiências, para que a gente possa ajudar a comunidade. Na hora que chegar uma ocorrência desse tipo, no quarto da Polícia Militar, nós já saberemos como dar prosseguimento de maneira efetiva, eficaz e também muito eficiente. Nós fizemos um levantamento do que nós tínhamos em Caxias, e nós tivemos uma relação de 29 que hoje, até eu pensando com a Cláudia aqui e a Inês, que vem para esse resgate. Mas o que eu quero dizer para vocês, e ela está falando com a Inês, quando o Cade Único, olha, se essas pessoas estão inseridas no Cade Único, e por vezes até não estão, ou estão. Então nós vamos pegar a relação, vamos nos comprometer em pegar, e a gente fazer esse apanhado, esse levantamento para ver como eles estão. Mas gostaria de desejar a todos vocês uma boa jornada nesse trabalho que é tão importante.